Fala galera do canal, meu game antigo Hoje um vídeo Vamos estrear um quadro diferente No canal Faça você mesmo Eu vou mostrar pra vocês Aqui Mais ou menos um passo a passo De como é que monta um arcade Daqueles duplo Pra você jogar Na Raspberry Lá com aqueles jogos Que tem dos antigos Master System, Mega Drive, Super Nintendo Nintendo Atari, nossa tem um monte E pra isso Você precisa adquirir Esses equipamentos aqui Comando O Manche Esses aqui que eu comprei tanto do comando Quanto os botões São da Aegir Aegir, sei lá como é que é a pronúncia É de uma boa É uma qualidade boa Né Tem uma marca aí nacional Uma tal, acho que é Cronomatic Alguma coisa assim Que falam que esse comando aqui Não é bom Por quê? Porque ele deixa aqui uma folga Quando você coloca aqui a manete Ele deixa uma folga Que eles falam que Deixa aquelas dead zones Zona morta Quando você mexe o joystick Ele não faz o movimento Você tem que forçar mais Pra fazer o movimento Então fica esperto com isso aí Galera Então tem que ter aqui o comando Os botões Cabos Esses aqui são os cabos Que você liga os botões A essa placa aqui Esse botão aqui Ele é diferente Porque ele vem um Micro switch aqui Um botãozinho Separado Pra você Abrir aqui Você despluga ele aqui Na verdade o botão mesmo É isso aqui Você Aciona aqui Ele faz a ação Isso daqui é só uma carcaça Pra ficar bonitinho Ainda não é pra você Apertar Então você tem que ter os botões Tem que ter o comando Tem que ter os cabos E tem que ter essa plaquinha Que eles falam que isso aqui É a plaquinha zero delay Por que zero delay? Então quando você aciona o comando Ele já executa Ele não tem um delay Não demora A resposta é zero Ou muito próximo a isso Então esses cabinhos aqui Eles vão sendo plugados Nesses terminais aqui Conforme Tem o layout da placa aqui Ele explica Mais ou menos Eu tive que dar uma pesquisada Eu demorei pra achar um pouco O layout Depois eu vou Eu vou explicar melhor Como é que liga Ele tem aqui Todos os botões Daí depois aqui em cima Aqui a parte do comando Cima, baixo Direita, esquerda E esse cabinho aqui É pra você ligar Esse cabo USB Tá vendo aqui o USB Você pluga aqui E liga na plaquinha Raspberry Esse daqui ele faz A vez de um joystick Dá pra você adaptar também Um controle de Super De Super Nintendo Não Um controle de Playstation 2 Você pega a placa Do Playstation 2 E faz as ligações Né? Dá pra... Só que daí tem que ser O Playstation 2 Com saída USB Que daí você pluga na placa Da Raspberry Deixa eu pegar a minha aqui Ela tá na case aqui Mas Ela tá aqui dentro Fica nessa case aqui Você pluga aqui A Raspberry tem 4 USB Pra você plugar Então você vai plugar Eu vou fazer o controle duplo Então Isso aqui eu tenho dobrado Eu tô mostrando um aqui Porque o que eu fiz Eu fiz um protótipo Galera Aqui ó Peguei uma caixa de sapato E montei Deixa eu empurrar isso aqui Mais pra lá E montei um protótipo Olha aqui a saída A saída USB Você pluga aqui ó A plaquinha E funciona Você configura depois ali no Eu uso aqui o Recalbox Você configura lá O que é cada botão A sequência legal Pra ficar legal nos jogos O Recalbox Ele usa a configuração Do controle do Super Nintendo Então se você reparar No Super Nintendo A posição dos comandos É aqui Claro Ele tem Digamos assim Na parte da frente Só esses quatro botões O A O B O X E o Y Start Select Depois em cima Ele tem o L1 E o R1 Que ficam aqui São os botões de ombro Então você colocando O L1 O R1 O L2 E o R2 Nessa posição aqui Você vai poder jogar Tranquilamente A grande maioria dos jogos Eu por exemplo Eu tô montando isso aqui Por causa de um jogo Só por causa do Street Fighter E suas derivações Pra jogar Street Fighter Você precisa só desses seis E aqui exatamente A configuração Soco forte Soco médio Soco fraco Chute forte Chute médio E chute fraco Você não precisa mudar nada De configuração no jogo Você fazendo essa ligação Aqui dessa maneira Ele já fica ok E eu liguei aqui Nessa caixa de sapato Aqui Ficou Provisório Até escrito aqui Protótipo 0 Pra ver se funcionava Por que eu fiz Esse protótipo É sempre bacana Quando você vai fazer Alguma coisa nova Que você não vivenciou Claro que isso aqui No Youtube Na internet Tem muito Muito vídeo Que mostra como é que faz Eu vi alguns antes Pra poder me embasar É bom você fazer um protótipo Pra você saber Se caso algo der errado Do que você vai fazer um definitivo Vai cortar madeira Vai fazer lá Caixa de madeira Pô Dá a maior trampo Você mexer com madeira Então você faz um protótipo Pra ver se o espaçamento Do botão Tá ok Se ficou muito longe Se ficou muito perto Pra você apertar aqui Não vai esbarrar um Apertar sem querer E tal Aqui por exemplo Eu fiz esse protótipo aqui Só que quando eu fiz Eu fiz só essa furação Dos oito Esqueci desses dois Então eu acomodei eles Mais ou menos Ficou Pra mim aqui ficou apertado Mas no meu projeto No meu projeto definitivo Eu espacei eles Da maneira correta Então pra mim O espaçamento dos botões Aqui Esses aqui de ação Os oito aqui Ficou beleza Ficou ótimo A distância do manete Pros botões Eu vou replicar lá No meu projeto Definitivo Então ficou ótimo Eu gostei Funcionou Liguei já Funcionou Beleza Aqui ó Vamos ver por dentro Como é que ficou Olha emaranhado de fio Aqui é claro Tá meio bagunçado Porque como é só um protótipo Eu não vou fazer Uma coisa mais Organizada Depois do definitivo Nós vamos organizar bonitinho Vamos agrupar Esses fios aqui E tal Com uma fita hellerman Aqui né Pra não ficar Essa teia de aranha E aquela plaquinha aqui ó Que eu mostrei pra vocês Essa plaquinha aqui ó É Tá aqui ó Você pluga aqui Todos os botões Aqui ó Pluga o cabo USB Pluga aqui os Os cabos aqui Do comando E Boa Funciona com uma beleza Beleza galera Então eu vou fazer aqui agora A caixa de madeira Pra poder fazer Uma coisa definitiva Eu vou separar Esse digamos Esse faça você mesmo Em duas partes Senão o vídeo Vai ficar muito longo Primeiro eu vou fazer Uma parte assim De como é que monta a caixa Ela montada E funcionando E depois uma outra parte Com acabamento Porque eu pretendo fazer um acabamento Nela e tal Deixar ela prontinha Bonitinha Fazer uma arte Na tampa dela Pra ficar legal Só pra vocês terem uma ideia Aqui ó Eu que mexo um pouquinho Com a autocad Que eu já fiz o projeto Aqui da minha caixa Eu vou fazer ela Com os cantos aqui Digamos assim Sobressaindo Nas duas pontes Pra ela dar uma travada Então eu já fiz aqui o projeto Pra fazer os cortes Na madeira e tal Pra mim não me Embaralhar na hora Lá da Da parte de marcenaria Então eu vou Depois aí na sequência Eu vou mostrando Algumas etapas Dessa parte Como é que faz a caixa de madeira E daí eu volto Com as demais etapas Beleza galera? Mostrando agora Algumas fotos do processo Aí tem o protótipo Que foi feito Em uma caixa de papelão Uma caixa de sapatos Pra testar o espaçamento Os botões As ligações e tal Antes de fazer O definitivo da madeira Pra isso eu fiz também Um projeto Pra cortar as madeiras E mãos a obra Nessa parte de madeira Eu não vou entrar Muito em detalhe Porque cada um Pode fazer da sua maneira O tipo de madeira Que vai usar A espessura e tal Aqui eu só estou mostrando Como é que eu fiz Pra quem quiser Se inspirar E fazer o seu também Fala galera do canal Meu game antigo Hoje um vídeo Um pouco diferente Nós estamos aí No nosso projeto Arcade Com a Raspberry Pi Num gabinete duplo Eu já montei aqui Uma parte Ele vai ficar Dessa maneira Eu fiz um reforço Aqui no meio Porque como eu estou usando Um MDF aqui Mais fino Ele é de 6mm Pra ficar mais fácil De trabalhar Porque eu tenho Aqui umas ferramentas Mas não sou marceneiro Quebra o galho Pra ficar mais fácil De trabalhar Então eu estou dando Uma travada nele Aqui pra ele não Ficar muito bamba Aqui eu resolvi Fazer uns encaixes Assim Não coloquei A quina de topo Então eu fiz uns encaixes Aqui pra ficar Mais firme Depois eu não sei Se eu vou colar Aqui ou colocar Algum parafusinho Fino Pra segurar Ou até um reforço Aqui por dentro Alguma coisa Eu vou bolar Então aqui Só Estamos aí No meio do caminho Do projeto Aqui está a tampa Onde eu vou fazer Os furos Para colocar os comandos Os botões E tal E a gente vai Seguir aí Na continuação Mostrando agora Mais algumas fotos Do processo Aí a furação Dos botões Na serra copo Os botões Usam 28mm E o comando 32mm Aí está a tampa Já furada Pronta Por baixo Os gabaritos Ficaram colados Para facilitar A identificação Dos botões Um detalhe Do encaixe Das madeiras Eu fiz dessa forma E reforcei A parte interna Com um toquinho Para travar Para deixar ela Travada Esse canto Aí Uma visão geral De como ela ficou Pronta para receber Os botões Bem voltando aqui Com O esquema Aqui do Controle duplo Arcade Eu vou mostrar Para vocês Como é que ficou A caixa A aparência dela Ficou desse jeito Eu confesso Que eu não curti Muito esses parafusos Mas foi o que eu consegui Para hoje Depois eu tento melhorar E coloco Um melhorzinho Aí Mas eu fiz Assim Uma madeira Um MDF De 6mm Para ficar mais Mais Deixa eu me incomodar Aqui Para ficar mais fácil De trabalhar com madeira Como eu falei anteriormente É ruim Madeira Cortar madeira E tal Se você Não tem uma marcenaria Em casa Fica difícil Então para você Se virar Aí você tem que Dar uma facilitada O pessoal Que vende No mercado livre Nos outros lugares Eles vendem Com uma caixa de 15mm Uma MDF De 15mm Eu confesso Que eu acho Que deve ficar Mais robusto Porém eu acho Que deve ficar Bem pesado Essa daqui Ela deve pesar Aqui Deixa eu ver Aqui deve pesar Uns 3kg Mais ou menos 2kg 3kg Com os equipamentos Aqui deve pesar Acho que uns 3 3 e pouco Então Isso É uma caixa De 6mm Imagine uma de 15mm Deve pesar muito mais Então Talvez Vai depender Essa parte da madeira Eu não vou entrar Muito em detalhe Porque daí depende De cada um Você pode comprar Isso aqui já pronto Com a furação Só montar Ou fazer do zero Que nem eu fiz aqui Eu queria fazer do zero Porque eu gosto De mexer com madeira Apesar de Não ser maceneiro Mas eu gosto De dar uma brincada Então Eu resolvi fazer Então está aqui A caixa Eu coloquei aqui Umas dobradiças Então ela abre Aqui e tal Depois futuramente Na segunda parte Eu vou colocar Aquele amortecedor Que tem para móveis Para quando você abrir Que ela parar Para aberta Então o que eu vou fazer Eu vou pegar aqui O que está no meu protótipo Que eu mostrei para vocês E colocar aqui E depois Aquelas outras peças No outro player Aqui E boa Eu vou acomodar A raspberry aqui dentro Aqui dentro Se vocês verem Deixa eu virar um pouco Aqui Eu fiz dois furos Para poder passar Uma afiação De um lado para o outro E fiz um furo lá Essa aqui vai ser a saída Do cabo HDMI E do cabo de energia Na segunda parte Também eu pretendo Colocar um espelho De acabamento Que tem Deixa eu virar aqui O controle Um espelho De acabamento Que tem Você pode colocar Aqui um espelho Que é onde você Encaixa a raspberry A placa da raspberry Aqui Deixa eu pegar aqui A placa Você encaixa Essa parte aqui Ela fica aparecendo Aqui é um espelhinho De acabamento Que aparece Isso daqui Aparece uma saída HDMI E aparece A tomada de energia E um interruptor Entendeu Para você ligar E desligar Então dá para você Fazer Mas isso aí Vai fazer parte Da segunda etapa Deixa eu virar aqui Para mostrar para vocês Como é que eu fiz Então a parte de baixo Aqui é lisa Eu coloquei aqui Seis pezinhos De silicone Para ele ficar reto Isso aqui Você vai ter que jogar Em cima de uma mesa De alguma coisa De um apoio Para poder ficar legal Ah outra coisa Eu já mostrei Umas fotos Também Mas eu imprimi O gabarito Da furação Num papel Na minha impressorinha Normal Aqui a quatro E colei Aqui já Com a numeração Aqui A nomenclatura Dos botões Para mim não Me perder Porque você ficar Olhando aqui em cima E olhando aqui embaixo Assim É fácil Você se perde E liga Errado Os fios Então eu vou Continuar aqui Na montagem Vamos Montar aqui A fiação E eu volto aqui Depois com ele Terminado Para a gente Fazer o teste Beleza Fala galera Do canal Meu game antigo Voltando aqui Para a gente Terminar Essa primeira parte Do Faça você mesmo Do controle Arcade duplo Aqui ele já está pronto Sem o acabamento Ainda Desejado Mas ele já está Funcional Já está ligado Ali na Raspberry Eu vou pegar a câmera Aqui para mostrar Para vocês Mais de perto Ali está a plaquinha Eu optei por Deixá-la por fora Por enquanto Porque o cabo HDMI que eu tenho Ligado nela É muito curto Então Se eu deixar a placa Aqui dentro O cabo Vai ficar muito curto Eu teria que ficar Muito perto da TV Então aqui Eu tenho aqui Os cabos USB Eles são bem longos Até Está sobrando Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Está sobrando Então dá para a gente Ficar a uma distância Razoável Essa TV aqui É uma TV pequena Então não precisa Ficar muito longe Mas se for Usando uma TV maior Dá para ficar Mais longe A placa Fica perto da TV Depois Quando Na fase 2 Provavelmente Eu vou Conseguir um cabo HDMI maior Aí dá para Botar aquela placa Ali Aqui Aqui dentro Aqui dentro Do controle Controle Aqui Eu vou abrir Para vocês Ele está ligado Ali as plaquinhas Com os LEDs Funcionando Eu dei uma organizada Nos cabos Para não ficar Aquela teia de aranha Que estava No protótipo Eles ficaram Assim Eu agrupei De 4 em 4 Ali nos botões E depois O comando E o start select Separado Então a plaquinha A plaquinha Eu não consegui Fixar ela Fixar ela Na Ali na Na madeira Porque esses Fios aqui Eles foram muito Curtos Então ela vai ter Que ficar Voando aí Por enquanto Então Ficou Dessa maneira Aqui Mas ficou organizado Tranquilo Beleza Eu depois Vou colocar Uma trava Aqui Porque por enquanto Ele só está Apoiado Aqui Só está Apoiado Então Vou colocar uma trava Ali para ele não ficar Não ter esse Essa Esse jogo aqui Quando a gente joga Aqui Ele fica balançando Batendo Então Depois eu vou colocar Um Digamos assim Como se fosse uma Fechadura interna Ali dessas De móvel Que daí ele trava Aqui e daí não abre Mais Abre se você Forçar para abrir Então eu vou mostrar Para vocês aqui Vou colocar aqui A câmera Deixa eu ver Num ângulo bom Aqui Para filmar Aqui Aqui é que a gente Navegando Pela 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 Recalboxer Então eu tenho Vários sistemas Aqui Atari Os arcades Aqui Game Gear Meme Também que arcade Master System Mega Drive Nintendo 64 Neo Geo Odyssey PC Engine Mega CD Super Nintendo Então aqui eu vou Não poderia Não poderia Deixar faltar Aqui eu vou Voltar a tirar Nos arcades Aqui ó E vou selecionar Para vocês aqui Estava jogando Com meu filho Agora há pouco Street Fighter 2 Champion Edition Vamos jogar um Pouquinho aqui Para vocês verem Que é muito bacana É muito semelhante Aqueles fliperamas Da época Aí na década De 90 Que a gente Conheceu Esse jogo Aqui é de 92 Que a gente Conheceu Então É uma Experiência Muito legal Aí aqui ó Aí aqui ó Para quem nunca Jogou aqui na Raspibear Fazendo as configurações Do botões A gente tem Eu coloquei Esses dois botões Aqui em cima Um deles é o Start E o outro é o Select No caso desse jogo Aqui o Select Ele coloca ficha No jogo Como se fosse Uma máquina De fliperamas Olha aqui ó Eu aperto ele aqui Tá vendo lá O Player Embaixo ali aparece O crédito Vou colocando aqui Eu vou colocando ficha Como se estivesse Colocando ficha na máquina E dou o Start Aqui para começar Vou colocar aqui O Rio Ou o Ken Na verdade Vamos dar uma jogadinha Estou meio destreinado Nesse controle Opa Sai umas magias Ele Opa Pensei que ia perder Então tá Jogando aqui O Street Fighter Vamos voltar aqui Apertando esses dois botões Na configuração que eu fiz Mas a gente volta Pro Recalbox Vamos sair desse Quer dizer Deixa eu ver se tem um jogo aqui Que eu quero mostrar pra vocês Não Aqui a gente não tem A gente volta aqui O que vocês tem aqui ó Acho que não tem aqui também Acho que tava aqui mesmo Aqui ó Esse jogo aqui também Muito famoso na época Fez bastante sucesso Eu joguei ele um pouco Muito legalzinho Que é o Cadillac Entre dinossauros Cadillacs e dinossauros Jogo bem Bem legalzinho Mesma coisa aqui ó Colocamos ficha aqui E apertamos Start Então galera Com esse controle aqui Dá pra duas pessoas jogar Tranquilamente Eu fiz ele com 80 cm De largura Pra não ter Um atrapalhando o outro Pra jogar Tem uns pra vender Que são menores Por causa do envio Dos correios Envio dos correios Ele limita você A uma largura De 70 cm No máximo Então pra não ter problema Eles Eles mandam com 68 E tal Mas daí fica meio Fica meio estreito Assim eu acho Então eu fiz com Tem até Eu já vi controle Isso aqui com um metro De largura Só que um metro Já fica um troço Muito grande Assim até pra você Transportar por aí Então 80 cm É um comprimento Legal Pra quem tem curiosidade Ele tem 80 por 25 Tem 10 de altura Essa parte de baixo Tem 10 de altura Esse jogo aqui É muito bacana Então aí galera Pra vocês verem aí Que a contento Tá funcionando Eu vou mostrar A segunda parte De como é que a gente Termina ele Pra fazer Eu vou fazer uma arte Aqui em cima Aqui com logo E tal Uns desenhos Aí eu vou bolar ainda E eu queria mostrar Uma coisa aqui Deixa eu pegar a câmera Aqui de novo Eu vou abrir aqui Quando for montar Esse tipo de controle Olhando aqui nos botões É bom sempre Colocar eles Com as saídas Ali dos fios Para o mesmo lado Porque se você Montar ele de qualquer jeito Sai um para um lado Sai um para o outro Por causa do comprimento Desses fios aqui Acaba não dando certo Fica faltando comprimento Então é melhor Você sempre fazer Dessa forma A única coisa Que você não consegue Organizar aqui É o comando Porque o comando Ele tem As posições certas Então fica um Para cada lado mesmo Agora os botões Você vai girando ali E deixa para o mesmo lado Deixa para o mesmo lado E fica de boa Para você Para você Ligar ali na plaquinha Então deixa eu fechar Aqui de novo Controle aqui Então está aí galera Essa primeira parte Aqui está feita E quem gostou Do vídeo Dá um like Curta o canal Se inscreva E aguarde A segunda parte Para a gente finalizar Esse projeto Beleza? Falou Abraço Transcrição